Olá pessoas, dia tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, vídeo de agora um AF, Afroismos Filosóficos de Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, episódio 3. Eu tava lendo aqui a frase e a tradução do Legender é bem diferente da tradução, digamos, do texto original. Não é tão diferente, mas é bem problemática, vou falar o porquê daqui a pouquinho. Nesse terceiro episódio da quinta temporada de Star Wars, tem uma seguinte frase que eu gravando na tela pra vocês enxergarem comigo, é essa frase aqui. To seek something, something is to believe in its possibility. E na tradução mais literal é a busca de algo, é a crença na sua possibilidade, ou buscar algo e acreditar que é possível. O percurso de busca de busca, que busca alguma coisa, tem como respaldo a sua inconstância. Nossa, viajei, mas é mais ou menos isso também. Então, a busca de algo é a crença na sua possibilidade, é acreditar na sua possibilidade. Essa é a frase. Traduzindo ela, cortando aqui, traduzindo ela no Google Transdutor, dá o seguinte, né, de maneira mais genérica. Buscar algo é acreditar em sua possibilidade. Buscar algo é acreditar em sua possibilidade. É uma frase bem traduzida pelo tradutor automático aqui do Google. O Legender traduziu do seguinte modo. Procurar por algo é acreditar em sua existência. Vocês percebem que não é a mesma coisa? Tá, procurar por algo, seek something, ok, vai. Acreditar também é ok. Acreditar tá de boa, a formulação dele não tá tão equivocada. Mas em sua existência é uma tradução errada. Você não pode traduzir possibility com existence. Não dá, sim. Essa tradução é literalmente errada. Ou uma interpretação muito fora da caixa que distorce completamente a frase. Existência e possibilidade são duas coisas que não encaixam. Se uma coisa existe, ela é fato. Uma possibilidade é uma coisa que não é fato. É algo que pode se tornar um fato e nisso ser uma existência. Então, você não pode traduzir como uma possibilidade existente, sendo que ela ainda não existe nesse sentido. A busca por algo é uma espécie de passado presentificando para um futuro. Já na tradução de procurar por algo e acreditar na sua existência, é procurar algo que já está ali e que você pode encontrar. É muito mais matéria de localização geográfica, que existe, ponto final, do que matéria de manifestação existencial. Matéria de manifestação existencial, nesse sentido de tal ver, vir a existir, é possibilidade. Existência plena já estabelecida é realidade. Então, tem uma grande diferença entre encontrar a realidade e encontrar a possível realidade. Então, o que eu queria debater nessa frase é o seguinte. De fato, você não consegue andar cegas, tateando no escuro, sem ter algum tipo de objetivo. Toda vez que você está vagando, mesmo que seja completamente à deriva, sem saber, de maneira inércia, né? Quando você está num movimento inercial, que é um movimento que não tem como você mudar. Ele é tipo determinação, como se você tivesse uma força que te conduzisse em direção a algo e você não pudesse lutar contra isso. Então, você está em inércia, dependência, está sendo manipulado, controlado ou, ao menos, empurrado pelo mundo. Essa inércia não é uma busca. Nesse sentido, ela é uma anestesia. Pode dizer assim, você está completamente fora da sua potência. Toda vez que você se vê empurrado numa situação, em um contexto, onde você não tem alternativa, você não está buscando algo. Você está sendo preenchido automaticamente, sem pedirem permissão para você, por algo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Todo mundo aqui é alfabetizado. Vocês não buscaram ser alfabetizado. Não, acho que todo mundo, né? Vocês foram alfabetizados. Então, é uma inércia, uma inércia cultural, uma inércia existencial, uma inércia de espécie de ensinar a próxima geração a aprender alguns requisitos de interação social. Então, não é eu busquei estudar. Eu estudei porque me conduziram a isso, quando a infância. Depois de um certo período, quando você abrange uma certa idade, tem vários despontamentos de vontades, desejos, ambições, aí você observa o cenário, o contexto onde você está e a busca nasce. A busca é você escolher o seu destino, é você escolher uma profissão, um relacionamento, um consumo. Claro que, em amplo aspecto, de você pensar em maneira mais cósmica, se o mundo for determinado, a sua busca não existe. É só inércia existencial, onde você está, pode dizer assim, efetivando coisas que são... São espontâneas e, tudo bem, possíveis, mas elas não são escolhas, você não tem real escolha. Você está preso numa ausência de autoconhecimento ou autoconsciência verdadeira, para que você tenha responsabilidade sobre as suas ações, e elas sejam ações de decisão plena e consciente. As ações humanas, na existência, no vagar pela vida, elas são ações muitas, praticamente todas as vezes, automáticas, que comem o que tem disponível, bebem o que tem disponível, aprendem o que tem disponível, e através disso, moldam o que tem disponível, e aí, nesse moldar, ela se deslivre. Mas o próprio moldar tem limites, então a liberdade não é uma liberdade de conquista, é uma liberdade de limites interativos. E esses limites interativos implicam que você não pode ter, de fato, autonomia, mas sim uma busca constante por expressão. por vida, por alguma coisa do gênero. Então o ponto é, buscar algo. Tem a palavra mágica aqui no meio. É acreditar. Acreditar é a palavra mais mágica e central dessa frase. Buscar algo é acreditar. Você acredita que você é algo, que você tem consciência, que você vem de algum lugar, se você é circundado por um universo ou um mundo que tem propriedades e características, as quais você interage, e também, além de ser afetado por elas, afeta elas, transformando-as. E você acredita que tudo isso tem significado, sentido, e é a sua visão de mundo. É o que você entende por realidade. Buscar algo é acreditar. Buscar algo é estar no mundo e acreditar que aquilo é o mundo e que você está no mundo e que você é alguma coisa. Então você precisa de circunstâncias mínimas entendidas como pilares sustentatórios, pilares essenciais, que dizem que a busca está sendo efetivada, que dizem que você efetiva a busca, que dizem que existe lugar e direção ao qual você está se guiando, propagando-se, e está acreditando em tudo isso. Acreditando em quê? Na possibilidade. Por que na possibilidade? Porque a frase possibilidade, ela dá a ignorância como norte. Buscar algo é acreditar na possibilidade, no devaneio, na nebulosidade, na escuridão, na ausência de conhecimento. Você está vagando pelo desconhecido, pela, entre aspas, ignorância, pelo esclarecimento ao existir. Ao existir é esclarecimento ao existir, não é previamente existente, é ao existir, é no presente, no ato, na experiência. Sua busca é acreditar que a possibilidade de existência possa se materializar na experiência da sua vida, na sua existência local, na sua existência local, pontual. A frase do tradutor, ela distorce isso. Procurar por algo é acreditar em sua existência, como ele traduziu, é acreditar que a realidade é determinada e está ali. E não só está ali como é encontrada. Tem um monte de paradoxo nessa frase. Porque, primeiro, você está procurando por algo que já está ali, só que você ainda não encontrou. Se ele está ali, você não vai encontrar algo que vai se manifestar e vai ser controlável por você. Você vai ter uma relação sem hierarquia nenhuma. Porque uma vez que você encontra algo que já está no mundo, você se relaciona com algo de maneira neutra. Se você encontra uma pedra, a pedra existe. A possibilidade de existência da pedra dá muito mais margem para elaborações subjetivas, metafóricas, abstratas. A possibilidade de nomear a pedra como rubi, safira, diamante, alcário, ferro, magnésio, a pedra de minério aleatório, é o quê? É a possibilidade da natureza da pedra se expandir. Uma pedra é uma existência. A nomeação dela é a possibilidade. Entende o grau de complexidade aí? Você é um indivíduo. O seu nome é uma possibilidade. Você é um ser numérico, uma unidade dentro da sociedade. Seu nome pessoal, sua família, seu estado, onde você nasceu, a cidade, país, a língua que você fala, a cultura que você tem, é uma possibilidade. Possibilidade é sempre um desdobramento, um florescimento da realidade. que é muito, mas muito mais diversa do que uma pedra, de uma coisa estática, que simplesmente existe, que é fixa na prática. Então a cultura humana, a interação do humano com o mundo, é a desdobramento das possibilidades, que não são definitivas, porque é sempre um acreditar. Acreditar. não é um realidade, pode dizer assim, não é que eu posso dizer, definitiva, né? Não é uma realidade universal. É uma realidade de investigação. E a investigação é a própria crença, e a crença é a própria, o ato de existir, sentindo a existência. Você sente a existência para dizer que ela existe. Então você acredita nela ao sentir e interagir com ela, delimitando a sua fronteira de sentimentos, de sentimentos sensoriais, delimitando aquilo que é o outro, que você está sendo sentido, que é o mundo, delimitando a explicação do como esse desdobramento de sentir acontece. E tudo isso é o quê? A busca. A busca de algo, ou buscar algo. A busca em si. O ato de existir. É o ato de, entre aspas, sei lá, ter possibilidades de ação, possibilidades de decisão no mundo. É a busca em si. A existência está na busca, e não no desfecho dela. O desfecho é a possibilidade da existência se colorir, mudar de cor, mudar de forma, mudar de intensidade, de significado. Mas a busca em si é a existência existindo. E essa existência existindo acreditando, ou seja, subjetivando, realizando, significando o quê? A possibilidade de algo que você vai encontrar. E vai, esse algo que você encontra é o que define a verdade da sua busca, a realidade da sua existência, e a própria, sei lá, contorno e desfecho do mundo. O que define o mundo é o encontrar constante de possibilidades que estão estáveis, manifestas, e nesse sentido de interação experienciada, existentes. E a existência do outro garante a sua existência, a sua existência garante a existência do outro, e a busca é o movimento nesse sentido de vontade, de liberdade, entre aspas, liberdade, e sim de não determinação. Porque você está transformando a possibilidade nesse sentido, determinando ela, mas ela não é pré-determinada, ela é determinada no ato de vida. E o ato de vida é um ato de intensidade, a intensidade, ela não é uma determinação absoluta, é relativa, uma determinação relativa, é uma espécie de nutrição através das energias da existência. E essa nutrição é em si o ato de respirar, é o ato de viver. Essa é a central. a frase vai para uns campos mais, pelo menos na minha interpretação, ela vai para uns campos existencialistas, uns campos mais metafísicos, fora do contexto mais imediato, ela começa a sair fora da caixinha. E eu também saí fora da caixinha. Então, a metáfora e a moral da história nessa frase é que você que está buscando alguma coisa, está acreditando em coisas necessárias para que a busca tenha, de fato, uma densidade necessária para que seja uma busca, para não ser alguma coisa vazia. Ela é uma busca porque ela é um ato de transformação. Esse ato de transformação é algo de crença. Crença não é corpo, crença é mente, crença é psicologia, crença é emoção. É um ato emotivo. Esse ato emotivo está acreditando na possibilidade. Eu não sei qual é a possibilidade e eu não sei o que ela se torna, se ela se realiza. Mas, antes dela se realizar, ela é uma possibilidade. Se você traduzir a busca de algo é acreditar em sua existência, não tem margem para a criatividade. A existência é sempre dogmática. Ela é sempre definitiva. E aí que está o ponto? Para você dizer que está buscando algo, você está usando a existência. Eu não falei que você estava usando a existência? Então, você tem que dizer que você existe. sim, você precisa ter uma base arbitrária de ponto de fuga e busca na possibilidade e a justificativa da sua auto e arbitrária e anacrônica afirmação de que você existe. Você afirma que você existe e busca sentido no mundo. Mas, você não sabe se você existe em primeira instância. a busca é a própria existência, mas ela não é uma existência verdadeira em absoluto. Ela é uma existência circunstancial. Circunstancial aonde? A sua existência circunstancial de busca é uma possibilidade de existência. É uma possibilidade de existência, ela tem a possibilidade de não existir. Ela tem a possibilidade de não ser aquilo que você diz que ela é. Você tem a possibilidade de não ser o seu ego, de não ser o seu corpo, de não ser a sua história, de não ser a sua cultura, de não ser a sua linguagem, de não ser nem sequer humano. Isso é possível no campo da possibilidade. No campo da existência isso não é possível. No campo da existência você é humano, fala português, tem carne e osso, matérias físicas, matérias emocionais. Ou seja, a busca ela é completamente irracional, completamente fantasiosa, ideológica e não no sentido negativo, mas é a vida em si pulsando na sua fronteira e contorno arbitrário de organicidade que acredita que é vivo e acredita que vive e vive no mundo das possibilidades. Você vai ver no mundo da existência a busca por acreditar em sua existência ela vive num mundo estagnado porque já existe. Você acredita que na existência é porque a existência já está ali para ser acreditada. Esse é o ponto. Acreditar na existência em sua existência é acreditar em algo que está ali já. Se eu acredito em fantasmas fantasmas existem. Aí você pensa ah, mas não consigo pegar equipamentos sensoriais para prová-los não interessa. Eles existem porque a palavra descreve a existência deles. Se eu acreditar na possibilidade de existência de fantasmas eu coloco ele em dúvida eu torno ele filosófico. Se eu tornar filosófico eu acredito na possibilidade. Se eu acreditar na existência eles existem. É um paradoxo eu sei. Se você acredita em Deus ele existe. Se você acredita no saci pererê ele existe. Se você acredita que você é um ser humano você é um ser humano. É redundante. Se você acredita que existe matéria existe matéria. Se você acredita que existe átomo existe átomo. Se você acredita na possibilidade de existir átomo o átomo não tem nome. E o átomo pode ser o que ele bem quiser. Se você acredita na possibilidade de você ter ego você não tem ego então você não tem identidade. Você pode ser o que você bem quiser. Você dá um nome diferente para você você dá um significado diferente para a sua existência você dá tudo diferente. a possibilidade é infinita a existência delimitada e a existência delimitada é, como eu falei, intransformável ela não tem mais transitoriedade a existência não é transitória o que é transitório é a não existência da existência ou seja, anua a sua fragilidade, efemeridade e a sua circunstância de não fronteira uma existência efêmera, uma existência transitória é uma existência que não existe na prática não é definida pela sua fronteira de significado ou de entendimento a frase é bem filosófica muito legal, mas eu já fiz 20 minutos de fala, já falei demais e eu não vou falar mais, já deu já pessoas mais pra vocês terem uma ideia do quão interessante é essa frase eu particularmente acho muito interessante mas ela dá nó na cabeça dá nó na cabeça de outras pessoas, pra mim não dá pras pessoas que ouvem isso aqui talvez tenha dado um alto nó na cabeça porque ela é versátil, muito elaborativo ela é muito interessante porque ela dá pra vários lados esponta pra vários cantos e ela não tem fim a interpretação é infinita tirando a leitura do Legendary, que é uma leitura determinante que procurar por algo e acreditar em sua existência segundo ele falou é acreditar que as coisas já existem e se elas já existem elas existem na crença na crença, elas não existem na possibilidade elas existem não na experiência elas existem na sua mente a própria crença materializa a existência esse é o ponto final você já chegou na resposta aí é isso e bola pra frente no caso da tradução da frase mais raiz é acreditar na possibilidade talvez não exista e esse x, esse detalhe é água pro vinho é 880 é imparpar é oposto é um detalhe que anula completamente o Legendary fez sem querer provavelmente o significado da frase é um detalhe e é um detalhe que muda tudo e é isso mas é isso pessoas até mais aí falou bom dia pra vocês até mais